Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, não sou muito de aparecer, poucos vídeos meus aí, né, mas hoje eu aparecer aqui pra vocês Abraçar toda a galera massa que tá seguindo a gente aí, a galera que tá chegando no canal aí Abraçar o nosso parceiro aí que deu o canal também, Jovem Aprendiz, ele tá sempre aí na ativa, né, comunicando com a gente aí, engajando no vídeo E é isso aí galera, vamos por cá hoje aqui na fazenda, como vocês podem ver, eu moro na fazenda E o intuito do vídeo hoje aqui é falar pra vocês que eu tô querendo pegar a estrada e passar aí por algumas povoades aí da região aqui do Vale Jequitinhonha E vai ser segredo, não vou falar muito, né, e tentar gravar aí a nova BR-367, né, e é isso aí, você que é novo e por aqui E já não é inscrito, se inscreve aí, né, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, se possível aí também deixa um comentário, né E é isso aí galera, vamos apresentar pra vocês aqui o nosso cavalo de troia E é isso aí, bora pro vídeo Aqui já estamos aqui com ela, o nosso cavalo de troia Onde tudo começou, né, nossa motinha do canal aí Ela é toda plotada galera, ela é vermelha Quem fez essa plotagem aí foi tudo eu mesmo Detalhei ela todinho Aqui já tem a minha marca aqui, né Youtuber, Wagner0821 Mostra ela de frente aqui pra vocês verem E esses detalhezinhos aqui, ó Quem conhece aí sabe, né, aquela frente aí da CB1000 Aquela Rony de Capitão América Quis dar aquela copiada, né, uma diferenciada na motoca, né Ela é toda equipada pra viagem mesmo Tem protetor ali, tem farol de milha E é isso aí galera, a mota toda plotada E o intuito da viagem aí é pegar a estrada pra mostrar pra vocês aí Um pouco do trajeto, né Uma cidadezinha aqui, circuluzinho, povoado e essas coisas, né Mostrar toda a galera massa aí, quem tá acompanhando a gente E é isso aí E a minha surpresa galera Eu tive ali agora na cidade pra trocar o óleo dela, né Pra pregar a estrada E eu tive a surpresa grande Como vocês podem ver aí, uma moto nova, né Meio cuidada Eu só uso óleo genuíno Mostrar pra vocês aqui Só uso óleo genuíno, né E... Desde quando eu peguei ela E... Só que ela baixou 600ml, cara E aí eu fiquei meio assustado Eu vou ter que logo logo encostar ela pra poder dar fase no motor dela E pra nós assim é meio complicado, né Mas eu quis aí... Prever a vida útil dela logo, né Trocando o óleo pra pegar a estrada E ela... Me assustou, galera E os preparativos que eu vou estar levando aí também Vou estar levando aí o nosso Mavic Mini Um dronezinho Pra nós subir aí em algumas povoadas Tentar subir aí na BR-367 também E... E é isso aí, galera Como vocês podem ver Ele tem... Eu comprei ele por combo, né Três baterias Tem uma ali dentro do drone E... E é isso aí, galera Vamos tentar levar Ele aí Tentar subir aí E fazer uma vez mais bacana Tem também ali O suporte do Dispade Que eu testei ontem aí Tem um vídeo bacana aí que eu subi E eu acho que... Vou tentar levar ele Gravar umas imagens de frente também Passar por uma BR-IQ Na qual eu nunca passei E é isso aí Vamos sair lá por Almenar E descer BR-367 aí Aquele... Modelo Bora que bora Chama